Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receita e hoje eu vou fazer para vocês um bolo e vou tentar fazer um bolo zebra para vocês, tá bom gente? Vamos lá? Vocês vão precisar de quatro ovos e aqui eu tenho uma pitadinha de sal, ó gente, tá vendo? Um pouquinho de sal. Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo, um copo de leite, meio copo de óleo, um copo de açúcar e aqui eu tenho duas colheres de sopa bem cheia de fermento em pó, tá bom? Agora vamos bater aqui nossos ovos, o açúcar, o óleo, o leite. Aí gente, vocês vão acrescentando na farinha de trigo aos poucos, tá bom? Pronto gente, aí eu coloquei o fermento, tá? E agora eu vou dividir a massa, tá bom? Aqui gente, eu tenho uma xícara de chocolate em pó Dá uma mexida Pronto gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, eu falei uma xícara de chocolate, não é uma xícara não, tá? É meia xícara, tá? É porque eu errei, tá bom? Meia xícara de chocolate em pó Aqui eu tenho uma forminha, tá gente, que eu passei óleo, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão botar uma camada Uma camada de chocolate, dessa é a massa de chocolate Pronto gente, ó, aí já terminei, agora eu vou levar ao forno, tá? Aí vocês enfiam o palito, se sair seco é porque já tá bom Aí gente, faz desse jeito aqui, uma camada de um assim e outro por cima Uma camada de um, outro por cima, tá? Até terminar a massa, tá bom? Aí quando estiver pronto eu volto aqui e mostro para vocês Oi pessoal, estamos de volta Tá aqui, gente, ó o nosso bolo Eu não sei se ficou listrado do jeito de uma girafa Mas vamos ver, né? Ô gente, girafa não, é zebra, desculpa aí Desculpa, viu gente, é zebra Vamos ver aqui, ficou listradinho aqui Mas acho que não ficou igual uma zebrinha não Tá aí gente, ó Nossa receitinha Eu acho que não ficou igual a zebra não, viu gente? Ficou diferente, mas Que vale a intenção, né? Tá aí nossa receitinha de hoje Se você gostou, dá o seu gostei Comente, compartilhe, tá? Então fica como um bolo listrado, né? Se não ficou igual uma zebra Fica como um bolo listrado Então tá bom, gente Um abraço Fica todo mundo com Deus Até a próxima